A iluminação pública é um problema frequente em Goiânia. O que não falta é gente reclamando que as luzes estão queimadas ou que a iluminação não é forte o suficiente. Tem escuridão para todo lado. Quem mora na capital sabe disso. Só escuro. Aqui é todo dia a dia, assim, ó. Onde você para seu carro, você encosta sua família, tem que ficar atento, porque só escuro, ou essa luz amarelada ainda ajuda, não. Aqui em Goiânia, né, aumentou a população, aumentou o carro, né, tem muita gente sendo roubada, né, pode roubar o carro da pessoa, pode roubar os pertences delas, entendeu? E com certeza com a luz, né, o ladrão evita que o ladrão, né, tome a ação dele, né. E o que já era ruim tende a piorar. Isso porque a Citelo, empresa que fazia a manutenção da iluminação pública em Goiânia, rompeu o contrato com a prefeitura por falta de pagamento. A empresa diz que está sem receber há quase 10 meses. O valor da dívida já ultrapassa os 5 milhões e 700 mil reais. A empresa diz que notificou o município diversas vezes, mas não teve nenhuma resposta. A Citelo assumiu o serviço de iluminação pública em agosto do ano passado e recebia os pedidos de manutenção da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia. Se com uma empresa contratada para isso, muita gente já sofria com a escuridão, imagina agora. Vamos ver igual o Batman, vai no escuro aí. E nosso dinheiro indo para o imposto lá, né.